Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! E aí, amor? Seu cabelo cresceu bastante da noite pro dia, né? É, né? Achei que iam se beijar! Você sai, satanás! Do que foi, hein? E aí, corninho? E aí, ô, Zé da manga? Como é que foi em Londres? Ah, foi legalzinho. Então ele te colocou na mesma escola que eu. Infelizmente. É. Tá, gente. Esse é o meu irmão gêmeo, o Colt. Morninho. Esse é o Barry, o meu namorado. E o moreninho é o Jack. É, eu percebi. Amor! Oi! Cooper, você viu o seu irmão? Ele foi no banheiro. Obrigada! Te achei, Jack! Tadinho. Vai sair com o olho roxo. Eu vou matar você. Shhh! Não me manda ficar quieto. Só até aquelas loucas forem embora. O que foi? O que foi? Shhh! O que foi que tá olhando pra minha boca? Você é assustador quando fica sério, né? Nem parece que é gêmeo do Cooper. O que tá fazendo? Para de olhar pra minha boca. E agora me dá licença, por favor. Já foram? Qual o seu problema, hein? Vixi com seu coração, foi? Você não chega nem perto da pessoa que eu amei. Então da próxima vez, se quiser dar em cima de alguém, já chega beijando. Eu não quero beijar você. Vamos. Achei que você era do tipo santo, mas as aparências enganam, né? Você começou. Agressivo. Sei lá. Pede pra alguém te dar um beijinho pra sarar. Aí eu vou te dar outro soco. Acho que perdemos bastante tempo ali. Você acha, é? Não consegui conhecer nem a escola e nem saber onde é que eu fico. Ah, pede ajuda pro seu irmão lá. Eu vou na enfermaria porque certa pessoa me deu um soco. Já tá pegando o Jack, maninho? Não. Não aconteceu nada. Você sabe que eu sou hétero. Eu também achava isso. E olha como eu tô agora. Tadinho do loiro. Se você quer brigar, cai dentro. Ah. Eu tava brincando, poxa. Eu não sou bruto. Você nem parece meu irmão. Graças a Deus, né? Deus me livre de ser igual a você. Deus me livre de ser um corninho manso. É. Você tem um péssimo gosto pra homem. E você tem um bom gosto então, né? É claro que eu tenho. Ué, tu não era hétero? Só se for hétero flex, né? Hum, alguma coisa rolou então, né? Nada. Literalmente. Exatamente. Nada. Aí, maninho. Corta teu cabelo, ué. Você sabe que pedir isso é o mesmo que pedir um milhão de reais. Sabe que eu não vou fazer, né? Meu cabelo faz não ser feio igual você. Você sou eu e eu sou você, ok? Você definitivamente não sou eu. Você vai ficar ensaiando hoje também? Tô compondo uma nova música. Quero lançar ela logo no show, então preciso treinar. Mas e as ligações que você dizia que não conseguia dormir? Isso foi há dias. Eu tô bem, maninho. Se preocupa não. Ai, o que que tu aprontou, hein? Nadinha. Ele sempre foi assim? É, não. Uma ou outra hora eu te conto tudo, mas meu irmão, ele sofreu muito por amor. Pra ele, os sentimentos vêm e vão. Ele nunca se relaciona sério com ninguém. Ele sempre cria sentimentos rápido, mas... Ele é do tipo de pessoa que gosta mais só de ficar com os outros sem relacionamento sério. Pum! Bem a cara dele escutar rock. Que é? Você canta? Eu não canto. Eu toco. Guitarra? Claro. Você gosta de levar suco? Quem gosta disso? Parece que você, né? Nós tudo vamos lá na casa de vocês dois hoje depois das aulas. Olha, tanto faz. Vou pro meu quarto. E não quero ser incomodado. Meu amigo vai chegar aqui, então quando ele chegar, fala pra ele ir no meu quarto. Ele é amigo de trabalho, Cooper. Tá bom? Ele é o baterista e eu o guitarrista. Uma ótima dupla. Eu achei que ele trabalhava sozinho. Mas se bem que ele ficou dois anos fora fazendo show, então ele deve ter arrumado um baterista. Ele nunca me falou que tinha um irmão gêmeo. Ele disse pra quando você chegasse, você iria pro quarto dele. Primeira porta à esquerda, tá? Valeu. Ai, por que toda hora que eu lavo meu cabelo fica assim, hein? Seu cabelo é lindo. Léo? Quer ajuda? Valeu. Vamos começar a ensaia? Sempre quando a gente se vê, a gente ensaia. Vamos deixar pra ensaiar à noite, cara. Ué, e o que pretende fazer até lá? O que dera vontade. Mas me fala, você nunca me falou que tinha um irmão gêmeo. Ele é bonito, hein? Daí, ele é meu irmão gêmeo. Eu sei, talvez eu tenha dito de propósito. O que quer dizer? Olha, você é meu melhor amigo desde que eu entrei na banda, há um ano e meio. Esquece. Ah, acho que entendi o que ele quis dizer. Eu já entendi. Esquece isso. Vamos ensaiar. Você tava distraído. Enfim, eu já vou indo. Já viu que oração? Eu peço um Uber. Você não vai morrer por passar a noite aqui, ou vai? Vou te levar lá no quarto que você vai ficar. Tu pode ficar nesse aqui, ó. Escuro aqui, né? O que você deseja fazer? E o que mais seria? Você dormir aqui também? Tá bem óbvio que eu não vou dormir aqui, né? Te odeio. Vê se dorme. Colt. O que foi? Você sabe o que tá fazendo? Tô abraçando meu amigo, ué. Você tá bem? Só tô levantando, ô idiota. Então levanta. Sei que queria isso há muito tempo, então não reclame. Agora vamos levantar. Por que será que eu fiz aquilo? Quem foi o co... Vai pra tua escola, vai. Vai pra sua casa. Eu vou pedir a transferência hoje. Vambora então. Ué, cadê todo mundo? Cadê o pessoal? Foram pra aula? E por que você não foi, hein? Preguiça de estudar. E você por que não foi? Tô esperando o Léo, ô. Vocês dois são íntimos, né? Conheci ele há um ano e meio. Aí veio pra minha banda. Hum. E esse é quem mesmo? Esse é o Jack, eu acho. Como assim eu acho? Nós... Eu te conheço, Colt. Você ficou com ele, não foi? Olha, relaxa. Eu gosto de você e tal, mas tudo bem. Eu já beijei ele, literalmente, no dia que nos conhecemos. Ai, o que é que eu tô fazendo da minha vida, hein? Amor! Lembra que você me beijou em Londres? Olha só, a gente ficou e tudo mais, mas... É só isso, tá? Desgruda. Ele é gay. Seu Furebes. Pera, todos que estão aqui já ficaram com ele? Eu já. Eu também. Hum. Eu tô fazendo merda na minha vida. Ele é um pouquinho dramático, mas não esquentam, tá? Ele fica desse jeito quando algo tá dando errado. Ele só tá carente. Estão estragando a minha vista. Ok, já podem vazar. Para de fazer drama, Colt. Minha vida tá muito ruim. Você nem imagina. Fiquei com uma garota lá em Londres. Fiquei com o meu melhor amigo. E todos eles se viram. Aí, qual era essa jaqueta aí? Parece a minha, só que de cor diferente. Eu que pergunto. Você tá me copiando? Por que eu te copiaria? Você tem um estilo péssimo. Eu sei o que é péssimo. Hum. Já brigaram? Ele que fica me copiando. Enfim. Você e o Jack ficaram bastante próximos nesses dois dias. Ficamos? Eles não se falaram hoje. O que você quer, Theo? Agora não dá. Eu tô em horário de aula. Vai pela sombra. Mas o que que ele quer? Tá fazendo o que aqui? Nada. Não mente pra mim. Então serei mais claro. Não te interessa. Parece que hoje o dia tá se voltando contra mim. Colt, vamos embora. Podem ir sem mim. Vou esperar uma pessoa. Quanto tempo, coach? Logo que eu fiquei sabendo que você voltou pro Brasil, eu quis te ver. Não, e me desculpa por ter brigado com você da última vez. Eu fui um grande babaca, desculpa. Tudo bem, mas eu vou precisar da sua confiança de volta. Não ainda gosta de mim? Não. Da última vez você se declarou pra mim. E eu levei um fora. Pô, a gente se conhece há uns seis anos. É estranho pra mim. Aí um dia depois eu fiquei sabendo que você tinha ido pra Londres. E eu precisava. Pensa, ok? Enfim, eu te levo pra casa. Me escureceu, né? Claro, né? Você tinha que passar pra comprar um sorvete. Tchau. Peraí! Sabe qual o difícil foi ver você de novo? Podíamos sair mais vezes, já que voltamos a ser amigos. Você sabe meu número, então é só me chamar a qualquer hora. Obrigado. Você gostava de me abraçar antes. Era quando eu gostava de você. Te vejo amanhã, coach. Ninguém acordado. Onde você tava? Caramba, tava fazendo o que aí ainda? Resolvi dormir aqui de novo. Aqui não é hotel pra tu ficar não, tá? Não muda de assunto. Onde você tava? Ah, não te interessa? Só estava com um amigo antigo. Entra. Que caramba você tá fazendo aqui também? Seu irmão deixou eu ficar. Como se essa casa fosse dele, né? Se a gente começamos com o pé esquerdo e tudo mais, então o que acha de recomeçarmos? É, eu acho melhor. Por que não veio ir embora com a gente? Eu fui ver uma pessoa. Um antigo namor. Digo, amigo! Então você se apaixonou por um amigo? Eu fui amigo dele por uns seis anos, aí os sentimentos foram crescendo. Mas então um dia fui falar com ele que gostava dele e levei um fora. E aí fui pra Londres. Aí, Theo, eu queria te dizer uma coisa. Fala aí, o que é? Eu gosto de você desde os doze anos. Coach, me desculpa, mas somos amigos há muito tempo. Eu não te vejo como outra coisa. Ok, pode começar de novo? Eu o conheci quando eu tinha onze anos. Viramos melhores amigos. Aos quinze anos, comecei a tocar guitarra. Comecei a ter sentimentos por ele aos treze anos. Quando eu tinha quinze anos, dois meses depois, resolvi contar pra ele o que eu sentia. Aí levei um fora e um dia depois fui pra Londres. E aí, em Londres, eu comecei a postar vídeos na internet, tocando guitarra e por aí vai, pra várias pessoas. Foi aí que começaram a me chamar pra shows. E aí eu fiquei famoso. Tive sucesso. E foi também quando eu conheci o Léo. Ele faz audição pra ser baterista da minha banda. Aí ele conseguiu e foi contratado. Desde então, somos melhores amigos. E durante esse tempo que fiquei em Londres, mantive contato com meu irmão por mensagem. Aí voltei pra cá e deu no que deu, né? Fiquei com uma pessoa que não conhecia. Fiquei com o meu melhor amigo e meio africante. E aí o meu antigo amor aparece querendo ser o meu amigo de volta. Ô vida besta. Qualquer coisa em Londres é minha salvação. Se bem que Paris não é uma má ideia. Como assim, salvação? Pra caso eu fique cheio de coisas e cheio de todo mundo, eu vou embora. Mas relaxa, isso só aconteceria se eu odiasse vocês de novo. Tá bom, tá bom. Já contei tudo na minha vida. Agora vai dormir. Por que ele tinha que ser conhecido? Eu que sou baterista da banda não ganho um pingo de atenção. Você não tá entendendo? Ele é bonito e você não. Vai dar minha frente vocês. Tá fazendo o que? Ah, não tá vendo? Sai da minha frente! Tá fazendo o que aqui? Eu tava passando aqui na frente e vi essas meninas aqui. Eu imaginei que era você. Você é bonito de perto. E que papo torto é esse, hein? Nada não, falou. O que é que vocês estão fazendo, hein? Anda logo, caramba! Vai! Cooper! Vem cá, seu irmão é atraído por pessoas de cabelo longo? Na verdade, todas as pessoas que ele gostou tinham cabelo longo, sim. E o objetivo da pergunta qual é, hein? Nada não. Ficaram tão interessados nisso do nada? Quero testar uma coisinha. Mas preciso de uma cobaia pra isso. Como é? Tá legal, tá legal. Mas você vai ficar me devendo uma. Então quer dizer que você quer fazer isso pra ver se eles sentem ciúmes? E se eles sentem ciúmes é porque eles gostam de você? Exatamente. Hoje eles perguntaram pro meu irmão se eu gostava de pessoas com cabelos longos. Se bem que eu não posso negar. Ah, vai me ajudar? Ok, ok. Até que você não é de se jogar fora. Merda, que sentimento do caramba é esse? Ah, o que é pra me fazer exatamente? Acho que só um beijo já basta. Quer treinar antes? Tu não sabe bebejar. Eu sei, você sabe. Claro que sei. Você tem piercing? Eu tenho. Bonito. Ok, eles estão vindo. O que eu faço? Não sei, pô. Não sei. Tá aí a prova. Ele gosta de pessoas de cabelo grande. Nunca achei que te beijaria. Diego mesmo. Enfim, já tô indo. Não me chama pra isso de novo. Mesmo que eu tenha gostado. Obrigado. A propósito, tá aí que beija bem. Acho que esse mês já fiquei com pessoas até demais. Pelo menos fiquei com a pessoa que eu amava. Amava? Não, não. Maninho, vambora. Maninho, vou rapar o pé. Tá bom. Eu nem mesmo sei quais são meus próprios sentimentos. Nada melhor do que uma baladinha, né? Olha quem tá aqui. O que veio fazer aqui? Me distrair um pouquinho. Tô com vontade de te beijar. Tá com vontade de cagar? Eu não tô ouvindo. Nada, não. Quero é beber. Sempre que você bebe, sempre soba pra mim. Ai, por que meus sentimentos têm que ser tão complicados? Já tá bêbado. Por que tenho que gostar de um garoto que conheça há uma semana? Gostar do meu melhor amigo que conheça há um ano e meio. E ainda gostar de você que conheço desde pequeno. E sempre foi meu amor. E você ainda gosta de mim? É, eu gosto. E você só tá bêbado falando coisa com coisa. Pois é, né? Quando eu voltar ao normal, eu nunca vou dizer isso pra ninguém. Chega, vambora. Ah, qual é? Eu não vou ficar na sua casa. Vai, entra. Vai tomar um banho. Depois vai pro quarto e deita. Ô, Theo. O que foi agora? Não tenho o que vestir. Pega alguma coisa aí. Ah, pega você. Se vira. Ah, ah. Como que eu tenho que gostar desse idiota, hein? Sabe, meus sentimentos por você nunca mudaram. Mas agora não sei. Gosto de mais duas pessoas. Minha vida é uma grande roda gigante. Eu achei que poderia esquecer indo pra Londres, mas... Mas onde é que eu tô... Ai! Hum... Eu fui sequestrado? T-T-Tel? Bom dia. Por que você tá com uma faca? Eu achei que alguém tinha me sequestrado. E você pretendia fazer o que com essa faca? Ué, matar a pessoa. Eu disse alguma besteira ontem, enquanto eu tava bêbado. Não, eu acho. O que eu disse? Você disse que gostava de mim e daqueles dois garotos. Eu vou me trocar. O que eu faço agora? Ele não gosta de mim. E eu ainda disse que gosto de outros dois? Hum... O que tá fazendo? Eu queria falar pra você um dia depois daquele dia que você falou que gostava de mim. Mas... Você tinha... Ido embora. O que você queria falar? Que eu também gosto de você. Você tá zoando, né? E eu pareço que você tá zoando. Não se importa de mim continuar gostando do Jack e o Léo? E eu tenho escolha. Onde é que tu tá? Vem usar da manga. Eu fui pra uma balada, fiquei bêbado e fui pra casa do Theo porque ele quis me ajudar. Ah, o Theo. Tá bom. O que é, hein? Nada? Se o meu irmão acha que vai ser safado esse tapa, ele tá muito enganado. Eu vou colocar uma cobra no meio das pernas dele. Duas ou três, talvez. Posso falar com vocês dois? Claro. Eu vou direto ao ponto. Ontem o Conte falou enquanto eu tava bêbado que gostava de nós três. E hoje de manhã ele confirmou que era verdade. Olha, se for fazer ele feliz, eu tô disposto a dividir ele. Mas temos que fazer um acordo porque não dá pra nós três ficar junto com ele. Será que me entendem? Bom, hoje eu vou na casa dele e vocês vão também. Assim conversamos com ele. Falou. Pelo menos ele gosta da gente. Eu não roubei nada. É, mas ninguém falou nada que você roubou alguma coisa. Ah, é? Então, o que tão fazendo? Vamos com você pra sua casa. Tá. Vambora. Claro, maninho. Tá, e ele já começou a tocar essa merda de guitarra. Pera, ele tá tocando a música Believer? Nossa, quando eu tentei tocar essa música na guitarra, saiu uma bosta. Ele é um guitarrista profissional. Eu vou sair. Não aguento mais ouvir esse barulho. Ele toca bem, né? Eu vi a porta aberta, então já entrei. E é o coach que tá tocando? É. Vamos falar com ele, então? Nessa música tá muito fácil. Tamo entrando. O que vocês estão fazendo aqui, hein? Queremos falar com você. Eu dou a preposta pro próximo. Tchau. O que você quer, Su? Bom, você vai ter que voltar pra Londres. Você vai ter vários shows. Vão te pagar muito bem. E você não pode dizer não. Você autorizou qualquer tipo de show no contrato. Mas eu te garanto que ficará bem mais famoso em pouco tempo. Enfim. Eles querem que somente você vá. Sem o baterista. Eles só querem um guitarrista. Pra representar eles. Vamos de avião pra lá hoje. Às sete horas. Então me encontre no aeroporto. A gente vai ficar lá durante uns anos. Então a gente não tem um ano exato pra voltar. Até a noite. Era só isso que me faltava. Pior que se eu não for, eu perco tudo que consegui. Com a fama. Onde é que tu vai, cara? Eu vou voltar pra Londres. Tenho novas propostas de emprego por lá. Estarei mandando dinheiro pra você, tá? Ficarei alguns anos por lá. Então não tenho data de volta. Diz aos meninos que não tive tempo de me despedir. Mas eu gosto muito deles. Prometo voltar logo. Até mais, maninha. É, voltei pra esse fim de mundo. Ai, meu Deus. É o Colt. Jack? Colt? Quando chegou aqui? Hoje, ué. Não mexe em nada. Que isso, hein? Resolveu usar brinco e óculos de ouro, é? Sim. Cadê o Leo e o Theo? Eles devem estar chegando. Combinamos em dividir o apartamento porque é muito grande. Ah. Me sinto culpado por não ter conseguido me despedir de vocês há três anos atrás. Seu irmão contou tudo. Não esquento. Chegamos. Vamos logo, preguiçoso. Colt? Sentiram minha falta? Que pergunta é essa? Claro que sim. Comecei a morar com eles. Três dias depois. Ah. O que aconteceu? Eu irritei o Theozinho. Essa cena não me reestranha. Tá fazendo o que no meu quarto? Ah, é que eu não tô conseguindo dormir. Tá legal. Que bom que acordou, hein, princesa? Não banco muito ativo, não. Desconchegante. 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 Bem, depois de uma semana, eles resolveram me pedir em namoro. Finalmente, né? Como todo clichê, é assim que a história acaba. Fim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma